Eu me sinto segura com Maria Isabel. Estou com medo da minha própria irmã. Hoje, 3h15 da tarde. Diga onde está, Juliana, antes que eu corte a sua língua e não possa falar mais nada. Não faz isso, senhora. O amor doentio de Maria Isabel passa dos limites. Chega. Se quer saber a verdade, eu lhe digo. Não pode mais ficar nesta casa. Deve ir embora o mais rápido possível. Escrava-mãe. E às 9h da noite, não perca. Você provavelmente pensou nisso tudo só para me humilhar. Como sempre. Mas isso acaba aqui. Terceiro capítulo de Gênesis.